Chega no mais sucesso pra quem tá apaixonado Tem alguém no seu lugar Que hora? Pra quem brigou com a namorada ou com o namorado Não se preocupe, tem alguém no seu lugar Ontem ela me ligou E chorou de solsa Implorando o meu perdão Me pedindo pra voltar Cristiana, tão carete Mergulhada em solidão E só agora percebeu Que o seu grande amor sou eu Ainda sou o dono do seu coração Quem sabe canta, Ju? Eu me lembro daquele dia que você saiu Já me gritei seu nome, você nem me ouviu E por aí, sem medo, foi se aventurar O tempo passou O coração apaixonado Diz que anda tão carente Mergulhada em solidão E só agora percebeu Que o seu grande amor sou eu E aí E aí